Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está junto mais uma vez para uma outra aula. Hoje nós vamos falar de artrópodes. A gente já começou a conversar sobre eles lá no Zoom e agora nós vamos continuar. Então vocês vão abrir a postila aí na página 284 e vão acompanhar comigo, ok? A gente falou, a gente chegou até a conversar no Zoom. Sobre as características principais dos artrópodes. Leia para vocês que artrópode, o próprio nome deles, significa patas articuladas. Então esse novo filo é um filo que vai surgir com essa característica muito evidente, que são as patas articuladas, que vai permitir com que eles conquistem vários ambientes diferentes. A gente falou do exoesqueleto. Que a gente estava vendo até agora animais sem esqueleto ou com um endoesqueleto. Nós vimos aqui no Dermos e a gente viu que eles têm um endoesqueleto calcário. Agora nós vamos ver os artrópodes. Eles vão ter o exoesqueleto. Exo, fora, né? Do lado de fora. Esqueleto. Essa estrutura de sustentação do corpo. Então, esses animais, eles vão ter esse exoesqueleto e por isso eles vão passar por um processo de muda, que é chamada de equidíase. Essa equidíase é a muda desse esqueleto. Porque, pensa comigo, o animal, ele é pequenininho, né? Mas ele não vai ficar desse tamanho, pensa? Ele precisa crescer. Aquela massa de órgãos e de músculos que está ali dentro, ela precisa crescer, se desenvolver para tornar-se um animal maior. Só que, nesse animal, ele está aqui, né? Quando ele cresce, ele vai empurrar esse exoesqueleto. Então, ele vai sofrer esse processo de muda desse esqueleto do lado de fora, tá? Ah, professora, mas ele tira o esqueleto todo, fica desprotegido. Não. É assim. Cresce um pouquinho junto à parte de dentro e vai saindo esse exoesqueleto velho. Mas ele tem uma comanda bem fininha quando ele sai desse exoesqueleto velho. É o momento que eles ficam mais vulneráveis a ataques, mas eles não estão completamente desprotegidos, tá bem? O muito legal desses animais é uma coisa que é importantíssima. A gente viu os anelites, né? Que eles são todos segmentados, cheios de compartimentos. E esses animais, eu vou falar uma grande revelação para vocês, eles também são segmentados. Só que a segmentação deles é diferente. É separar em compartimentos maiores, ok? A maioria deles, por exemplo, tem uma cabeça, um tórax e um abdômen. Então, são esses compartimentos maiores. Essa separação, essa segmentação em compartimentos maiores, tá? Onde cada um deles vai ter uma função específica, vai abrigar órgãos específicos. Eles vão realizar a respiração através do sistema de traqueias, o sistema traqueal. Ou seja, eles vão ter uma traqueia, que é como se fosse um tubinho, que vai ligando, vai irrigando por dentro do corpo dele. E eles fazem esse contato com o lado de fora através de um buraquinho chamado espiráculo. Então, o ar oxigenado entra por ali e vai pelo sistema de traqueias, tá? O sistema circulatório deles é aberto. Eles não vão ter circulação em vasos sanguinhos. A circulação, o sangue deles, né? Sangue. Essa substância deles vai correr no celoma. Então, eles vão ter uma substância chamada de hemocele, que é parecida com sangue, mas corre ali dentro do corpo, banhando todas as vísceras. Eles não têm um pedacinho para o vaso sanguíneo, um pedacinho para outra coisa, não. É como se todos os órgãos estivessem mergulhados nessa hemocele, tá bem? Então, os nutrientes correm por ali, os gases também correm por ali. O legal é que normalmente eles não têm pigmentos respiratórios. A maioria deles não têm pigmentos respiratórios. Professora, o que é isso? Pigmento respiratório. Pigmento respiratório é o que a gente tem nas nossas células, nos nossos glóbulos vermelhos. Esse vermelho do nosso glóbulo é o nosso pigmento, tá? Que é a hemoglobina. Já esses animais, a maioria não tem, tirando os crustáceos e os aracnídeos. Que a gente vai ver quem são eles depois. Mas guardem esses nomes. Os crustáceos e os aracnídeos, eles têm um pigmento. Todos os outros, não. Mas só esses dois grupos, tá? Esses dois táxicos. Eles têm um pigmento chamado de hemocyanina. Ok? Ciano quer dizer azul. Então, seria basicamente um pigmento mais azulado. Eles são dióicos. Ou seja, lembrando mais uma vez. O que é dióico? Dióico é a diferença entre macho e fêmea. Então, o macho vai estar em um animal. A fêmea vai estar em outro animal. A maioria deles. A fecundação nos marinhos, normalmente, é externa. Sim, existem artrópodes no mar. A gente vai ver isso. E a fecundação nos terrestres, normalmente, é interna. Tá? Vocês sabem todas essas nomenclaturas. A gente não vai entrar muito nas especificações agora. Que vocês já viram. Agora nós vamos ver quem são esses artrópodes. Esses animais que têm exoesqueleto, articulada. Parece um bicho que eu nunca vi. Mas, na verdade, não são. Começando pelos famosos queridos de todo mundo. Os insetos. Os insetos, eles são, eu acho, para mim, eles são um dos grupos que mais vão caracterizar esses artrópodes. E eles são o grupo mais diversificado. Tá aí no mundo. Tá aí no mundo. Calma, eu sei o que é isso. Em vários lugares, eles conseguiram conquistar muitos ambientes. Principalmente, tá? Por conta dessas especializações que os outros têm. Mas eles têm um diferencial. A maioria, ou seja, não bem exatamente. A maioria dos insetos têm asa. Ou seja, eles não vivem apenas nesse ambiente terrestre. Eles conseguem ocupar o ambiente aéreo. Que é um grande diferencial. A gente conversou sobre o voo. E falamos que eles são os caras que inventaram o voo. É isso aí mesmo. Eles inventam o voo na história evolutiva. Depois, o resto só copia eles. Eles são os grandes vestes do ar. Literalmente. Os insetos, então, eles vão ter algumas características especiais. Eles vão ter um par de antenas e um par de olhos na cabeça. Eles vão ser divididos, normalmente, em cabeça, tórax e abdômen. E aí, nós vamos ter os que têm asas. A asa vai sair do tórax. Nesse segundo segmento. Tem o primeiro segmento que a cabeça e o segundo segmento que é o tórax. E é dali que vão sair as asas. Eles podem ser sem asas. A gente chama de ápteros. Eles podem ter duas asas. Ou seja, um par de asas. Eles são chamados de díteros. E os que têm dois pares de asas. Ou seja, quatro asas. Eles são tetrápteros. Tetra-4. Então, e além disso, uma característica muito importante dos insetos. Eles têm seis partes. Eles são exálogos. Esses são as características principais dos insetos. E eles vão ser muitos. Milhares de insetos. E qual é a grande importância dos insetos? A gente tem muito contato. E eles se sentem até mal. A gente mata muito inseto. Mas a gente tem que saber que matando eles, a gente está interferindo de maneira extremamente brusca no meio ambiente. Os insetos, eles são responsáveis pela polinização das plantas. Eles são não só as abelhas. Abelhas, pesouros, vários outros insetos estão diretamente lidados com a polinização e diversificação das plantas. Existe até uma questão evolutiva entre insetos e plantas. Eles trabalharam juntos e evoluíram lado a lado ali. Então, a relação é muito estreita entre insetos e plantas. Além disso, eles servem de alimentação para muitos animais, muitos anfíbios, alguns répteis, alguns peixes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os insetos. A gente acha que muitos deles são práticas. Mas a gente tem que aprender que a gente tomou muito espaço desses animais. Então, é necessário que a gente aprenda a conviver com eles. Usar inseticida, usar esse tipo de coisa, vai só piorar e criar insetos cada vez mais fortes, mais resistentes. Mais ou menos isso. Vai selecionar os insetos mais fortes e resistentes. Então, a gente vai ter que usar venenos piores e não vai afetar só a saúde deles. Quando a gente joga um inseticida na nossa casa para matar as baratas, por exemplo, a gente está matando eles e a gente também acaba entrando em contato com aquele produto aqui. Então, e o inseto? Se você não pode, se você não consegue conviver com ele ali, arruma um jeito de tirar ele, colocar em outro lugar. Não sai matando as baratas tudo por aí, não. Paula, tem que conviver com barata na minha casa? Não, não precisa. Mas assim, se tiver uma infestação, é uma coisa. Outra coisa é aquela baratinha, coitada, que ela sobe pelo ralo desesperada. Você mata ela, coitada da barata. Aqui em casa eu deixo meu gato se virar com elas, que aí são animais, lá eles se empenham. Deixa aí. Se eu puder tirar ela, normalmente eu tiro. Ah, falando em baratas, eu lembrei. Insetos também fazem parte da decomposição de matéria orgânica, também. Então, isso também é uma coisa muito importante sobre eles. Então, preservem os insetos. Agora, por último, para finalizar essa parte dos insetos, a reprodução deles é uma coisa muito importante, tá? Porque eles têm diferenças reprodutivas entre os insetos. A gente tem três primitais, tá? Porque vocês conhecem alguns insetos com borboletas e elas passam por quê? Por uma metamorfose. Elas passam por uma diferenciação da vida, da fase infantil e da fase adulta. Só que nem todos os insetos são assim. Nós temos três tipos de reprodução, de desenvolvimento, desculpa, para os insetos. Quais são esses tipos de desenvolvimento? O que não passa pela metamorfose, que são chamados de ametábolos, ou seja, eles não têm essa metamorfose. Os que têm a metamorfose incompleta, são chamados de M-metábolos. E os que têm a metamorfose incompleta, são chamados de M-metábolos, tá bem? E aí, fechamos a parte dos insetos. Vamos para o próximo grupo, para o próximo táxon, dentro ainda de Artrópolis, tá? Deixa eu mudar a página aqui. Eu sei que tem a galera que não gosta de aranha, então cuidado, porque nessa parte nós vamos ver um pouquinho de aranha, tá? Não é culpa minha, porque as imagens foram livres. Não briguem comigo na ONUZU. Vamos lá, pessoal. O próximo grupo vão ser os crustáceos. A professora crustáceos, exatamente. Caranguejo, siri, camarão, lagosta. Esses caras todos, eles são artrópodes. Professoras, são parentes dos insetos? Sim, eles vão ter esse exoesqueleto rígido, que neles vai ser bem mais rígido, forma até uma carapaça, bem dura. Eles vão ter dois palipatos. A gente tem quatro palipatos. Eles vivem em entes marinhos e dociclos. Duciclo é de água doce, tá? Então, esses animais, o que a gente consegue ver aí? A gente também não seria ali, seria uma craca. A craca, pessoal, ela é um... A craca, pessoal, ela é um artrópode que vive nas rochas, tá? Nas praias. Ela vive até ali e dali, naquele substrato. A maioria deles é carnívoro, tem alguns herbívoros também. E os que vivem fixos no substrato, como as cracas, normalmente são filtradores. Tem uns... Tem uns... Crustáceos, não me fugiu, não. Tem uns crustáceos que eles vão ter uma estrutura chamada de cefalotórax. O que é um cefalotórax? É quando a gente não tem mais aquela separação. Cabeça e tórax. A gente tem um... Ele se funde e forma um cefalotórax. A gente vê isso nos paraguídeos e nos cílios, tá? Próxima são os aracnídeos. Os aracnídeos, quem são esses? Os aracnídeos são aranhas, ovilhões e escorpiões. Eles vão ter uma coisa muito importante sobre eles, é que eles vão ter quatro pares de pátios, ou seja, oito, quatro de um. E eles vão ter essa estrutura de cefalotórax e abdômen. Então, a gente não tem essa separação cabeça, tórax e abdômen. Eles têm um cefalotórax, tudo junto, e um abdômen. Vocês podem ver isso muito bem nessa aranha que a gente tem aí, tá? Ela tem dois compartimentos só. Esse é o cefalotórax. O abdômen e as lindas patinhas dela. Eles vão ter uma estrutura, principalmente as aranhas, muito especiais, que são as quelíceras e os pé-de-pátios. As quelíceras, elas vão servir para inocular o veneno ou capturar, segurar essa presa, é a boca, tá? Esses animais. É aquelas caixas que ficam mais na boca. E os pé-de-pátios, eles servem para capturar. Vão ser uma modificação em uma pata que vai servir para capturar esses animais. Uma coisa sobre aranhas, que algumas das aranhas, algumas, lembrando, não são todas as aranhas que fazem teia. Algumas das aranhas têm uma estrutura especial, chamada de friandeira. E aí, elas são capazes de secretar esse material, essa seda das aranhas que elas fazem a teia. O profissional é um material extremamente resistente, tá? Além de ser um lugar para elas capturarem, elas ficam ali naquelas teias. Capturarem os animais para comer, elas ficam ali naquelas teias. E elas ficam em formatos bem bonitos, são bem bonitas. Não matem as aranhas também. Coitadas. Agora, por último aí, que está no cantinho, escondidinho. E ele gosta de se esconder. Aqui na cidade, cidade, né? A gente mora na cidade, a gente mora no campo. A gente não tem essa tanta preocupação. Mas lugares escuros, sapato quando fica do lado de fora no campo, tem que ser batido. Viri Mestre tem um escorpião. Os escorpiões, eles são muito legais. Tem uma coisa muito interessante sobre os escorpiões, que eles têm uma especialização muito grande para se viver em lugares árabes. Eles são muito espertos, muito inteligentes. São ótimos caçadores. Deixa eu falar de escorpião, porque eu vou ficar até amanhã. E o que para a gente interessa aqui é essa parte de trás do escorpião, que é o grande diferencial do Inet. Ele tem os seus lugares na frente para capturar. Mas ele tem esse aguilhão, que a gente chama. Esse aguilhão é como ele inocula o veneno na presa. Ou em algo que ele possa se sentir ameaçado. Mas esses animais normalmente não saem correndo atrás das pessoas para poder picar elas. Entendam isso. A gente entra no lugar onde eles estão e eles se sentem ameaçados por causa disso. E aí, por isso, eles vão utilizar esses recursos que eles têm. Eles vão colocar, inocular o veneno que chamam. Porque existem dois tipos de animais. Acho que isso é importante falar. Existem dois tipos de animais. Animais peçonhentos e animais venenosos. Vamos diferenciar eles. Os animais venenosos, o veneno fica na superfície da pele deles. Eles não têm nenhuma maneira de inocular, ou seja, introduzir o veneno no outro indivíduo. Quando um animal é venenoso, ele normalmente não é um caçador ativo. E a gente tem os peçonhentos. O que são animais peçonhentos? São os que têm alguma estrutura que inocula o veneno. Ou seja, ele vai, de alguma maneira, colocar o veneno dentro do corpo do indivíduo. Que ele vai tentar normalmente capturar. Então, a gente tem as heróias, a gente tem os escorpiões, as cobras. Que têm estruturas para inocular esse veneno. Tá bem? Para passar para o próximo, para os dois próximos. Que são esses bonitinhos aqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Esses daqui, os diplópodes, é mais difícil ainda. Aqui em casa tem muito, mas eu tenho muita planta. Mas as pessoas não veem com tanta frequência. Que é o popular gongolo, ou piolho de cobra. As pessoas chamam assim. Eles são diplópodes. E a grande coisa que a gente tem que saber sobre eles, está até no nome deles. Cada segmento deles, vocês olhem, parecem até uma minhota. Tem gente que confunde muito com minhota. Não vamos fazer isso. Vocês não precisam fazer isso. Vocês estão espertos. Se vocês acharem um gongolo. Se eu achar aqui em casa, eu vou gravar um vídeo para vocês. Você passa a mão no gongolo. Ele não é molinho, igual ao minhota. Ele já tem uma estrutura mais rígida. E se você olhar bem de pertinho, assim, na sua mão. Você consegue ver, assim, que ele tem as patinhas articuladas. Ou seja, ele não arrasta no chão. Ele está levemente fora do chão. Isso vai caracterizar ele como um diferente fio. Então, que aí ele não vai ser mais pertencente àquele fio dos anelídeos. Ele já é um artrópode. E o nome dele já diz o que a gente tem que saber sobre ele. De plópode, ele tem duas patas por segmento. Está vendo? Cada anelzinho desse dele aí. Então, esse daí é um segmento. Ele não é segmentado por dentro. Igual ao minhota. Mas ele tem esses anéis segmentados. E aí, esses anéis... Cada um deles parte dois pares de patas. Ou seja, ele tem duas patas desse lado. Duas patas desse lado por segmento. Ou seja, muita pata. Tá? E o próximo, desculpa. O próximo são os quilópodes. Que a gente conhece como lacraia. Que é o que fica lá no nosso banheiro. Que todo mundo tem medo. A lacraia vai me matar. A lacraia vai queimar minha pele. Deixa eu matar essa lacraia. E o que fica da lacraia também. Não vamos ter medo da lacraia. Só bota ela de volta na água que ela vai embora. Tá? É muito legal da lacraia. E isso é uma coisa interessante. As lacraias, elas têm uma perda hídrica. Uma perda de água muito grande. Por isso que elas vivem em ambientes mais úteis. Por isso que você vai encontrar ela no seu banheiro. Diferente do escorpião. Que você pode encontrar no seu banheiro. Mas ele tem adaptações para a vida mais seca. Para a vida mais ágil. Tá bem? Elas são segmentadas, achatadas. E diferente dos diplópodes. Elas só vão ter um par de patas por segmento. Viu? Esse fio é tranquilo. Os animais são lindos. São super legais. São os animais que estão, literalmente, dominando o mundo. Tem mais inseto do que gente. Isso é óbvio. Deve ter mais inseto na tua casa do que gente na tua casa. Aqui na minha casa é um fato. A gente acorda todo dia e tem uma teia de aranha diferente. Não é de uma única aranha. São várias. Tem famílias diferentes de aranhas aqui em casa. E vocês devem pensar que minha casa é uma zona de bicho. É um pouquinho. Mas... A gente gosta dele. Então. É isso, pessoal. Esses são os insetos. Os insetos óbvios. Os artrópodes. Os insetos também. Os prostáceos. Os diplópodes. Os diplópodes. Espero que vocês tenham entendido. Esse fio é muito tranquilo e bem fácil. Tá? Eu quero que vocês façam os exercícios. Boa. Se não eu ia acabar esquecendo. Façam os exercícios. Daí eu vou colocar o... 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 O trabalho lá no... No portal do Cléssimo. Mas aí a gente já tá fazendo aquele esqueminha, né? Que a gente resolve os exercícios. Não esqueça de colocar o nome aqui embaixo. E até a próxima aula. Um beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.